Fala galera aqui do meu canal, beleza? Bom, meu nome é Gustavo, sou do canal Jaguarob Você que é inscrito, gente, deixa aquele like Você que não é inscrito, gente, se inscreve, deixa o like Ativa as notificações, tá bom? Bom, gente Hoje eu quero gravar um vídeo bem simples, gente Hoje aqui tá uma bagunça medonha, cara, olha Estou fazendo aqui um quarto Estou muito cansado, pessoal Muito cansado mesmo, mas eu estou aqui pra Gravar pra vocês, tá bom? E olha só, pessoal Aqui Eu estou criando, gente Tentando, tá? De novo É Artêmia, tá bom? Não estou conseguindo focar, pessoal, nelas Não estou conseguindo focar Mas aqui é artêmia, pessoal Sistema natural, tá? Com algumas pedrinhas Algumas conchas de De praia Enfim, pessoal Os alivinhos, né? Que vocês já viram Olha só o tamanho que tá Essas paulistinhas, pessoal Esse Plate, pessoal Morreu Tá? Dois Só tem Esses três aqui Isso aqui é uma fêmea Mas é nova, né? Não vai demorar pra reproduzir Aqui também é fêmea Tá? E essa aqui, gente Se eu não me engano É fêmea também, gente O gonopódio dela Tá muito estranho, pessoal Eu acho que é fêmea Estão aí, gente Queria que ela pareça Mas até agora não pariu Olha só, gente Aquele alevino Da ninhada passada Já tá grande Esse aqui se atrasou Um pouquinho Tá muito miudinho Ninhada de paulistinha, pessoal Olha Tão grande, né? E os paulistinhas Tão aqui, gente Tão aqui dentro ainda Não separem ainda, tá, gente? Falta de tempo mesmo Olha só os alevins de beta Tá tão grande, ó Nasceram com uma má deformação, pessoal Sem a nadadeira anal Alguns, tá? Alguns nasceram sem a nadadeira anal Ó Tentar focar Essa aqui não Isso aqui Tentar focar nesse Tentando muita dificuldade De focar, pessoal Aqui Ó Ó, pessoal O monstro nasceu sem a pélvica, né? Esse aqui nasceu sem a pélvica, pessoal Então nasceu com uma má deformação Primeiro que seja genética Tá, porque eu não reproduzo mais É... Não procuro ter uma linda Eu reproduzo com o irmão E olha só, pessoal Aqui tá meio escuro, pessoal Deixa eu tentar aqui ligar a lanterna Ó Aqui é uma reprodução que eu tô fazendo Quero tá tentando aí fazer Mosaico, né? Olha só Esse beta aqui Esse beta não, gente Esse gupe Como tá bonito Lindo, né, pessoal? Olha só Os aleijões do campo Estão grandes, pessoal Tá? E é isso, pessoal O vídeo de hoje, tá? Eu queria só Tá trazendo alguma coisa pra vocês Só pra Vocês estão vendo aí Ó, gente Aqui agora a nova Betinha que eu tenho aqui Na minha criação, tá? Red Dragon Depois eu vou tá tentando reproduzir aí Tá bom, pessoal? Então é isso Eu queria só gravar um vídeo pra vocês Rapidão Só pra não tá Ficando sem vídeo, pessoal Porque Não queria deixar de gravar pra vocês, tá? Mas eu tô muito cansado, pessoal Pra gravar um vídeo mais Elaborado Mas é assim mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui Like E é isso Valeu Fui